Você já sentiu que queria fazer alguma coisa para o resto da sua vida, mas tinha medo de seu primeiro acreditar que esse sonho poderia dar certo? Você já se imaginou fazendo isso e se sentindo realizado de verdade, sabendo que todo dia você vai dar o seu melhor e esse é seu propósito? Mas mesmo sabendo de tudo isso, o medo ainda te segurava? Eu me senti assim durante anos da minha carreira de produtor musical, mas mesmo assim eu nunca desisti. Foi essa persistência que me levou a ser o primeiro artista das Américas a representar a Zenon Records em 2011, mesmo com todos os medos e incertezas. Eu consegui realizar sonhos que eu nunca vou me esquecer. Lancei meu primeiro EP em 2012, meu primeiro álbum em 2014. E eu plantei uma semente em muitos produtores musicais de que entrar para uma gravadora como a Zenon era possível. E eu sei que isso motivou muita gente. E isso é motivo de orgulho para mim. Talvez você não me conheça ainda e não ouviu meu som. Talvez porque quando tudo parecia estar dando certo, eu tive que dar um tempo. E o tempo é implacável. Mesmo assim, depois de anos sem lançar músicas novas, eu decidi que era a hora de encarar meus medos de frente, lidar com eles e fazer mais uma vez o que o Dharana sempre fez de melhor. Concentrar sua mente em algo positivo. Esse é o verdadeiro significado do Dharana. E também do meu propósito como ser humano. Nesses últimos seis anos, eu produzi algo que eu posso chamar de meu legado. Um álbum totalmente novo. Que eu me dediquei demais para levar para todos vocês o melhor que eu posso dar como artista. A possibilidade de vivenciar algo diferente, inovador, que veio da minha alma. Do meu sentimento de levar uma experiência sonora única, nova e criativa. Meu nome é Marcos, mais conhecido como Dharana. E esse é meu novo álbum. Humans. 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 Uns. Humans. Humans. Tchau, tchau.